Livro O Vórtice, como criamos e atraímos todas as relações pessoais. Autores, Esther e Jerry Higgs. Vá direto à essência do livro por Valéria Hora. Este é o vídeo número 2. Nesse vídeo número 2, vamos reforçar o propósito do livro aqui. O livro, ele propõe ajudar você a se lembrar de quem você realmente é. A sua essência, a sua centelha divina. Ajudar-lhe a se lembrar do propósito de sua experiência física. O livro, ele se propõe a restaurar seu sentimento de autoapreciação pelo que você está realizando aqui em seu corpo físico. Tem o propósito também de ajudar-lhe a se lembrar de que você é primeiro e principalmente um ser vibracional. Ajudar-lhe a se lembrar de que há um aspecto não físico de que você existe também agora. Ajudar-lhe a estar ciente do relacionamento entre seus dois aspectos vibracionais. Ajudar-lhe a posicionar sua consciência consistentemente em direção ao vórtice e movimento da criação que contém tudo o que você deseja e tudo aquilo que você se tornou. Em resumo, este livro, ele é escrito para lhe ajudar a entrar em seu fórtice, em seu campo de possibilidades. Reforçando o conceito já colocado no vídeo 1, todo mundo que aparece em sua vida, das pessoas que você chama de amigos ou amores, as pessoas que você chama de inimigos ou estranhos, eles vêm em resposta a seu pedido vibracional. Mas é preciso observar o que significa pedir, nesse contexto aqui deste livro, da percepção dos abrahams. Por pedir, queremos dizer, oferecer uma vibração compatível. O seu pedido não é o que você fala. O seu pedido é aquilo que você vibra, é aquilo que você está sendo, aquele sentimento, pensamento, depois que você falou algo, que você queira. É essa compatibilidade. Esse é o seu pedido. É esse pedido que o seu vórtice, que o campo de possibilidades acolhe de você. Muitos dos relacionamentos ou experiências que você atraiu, você não teria atraído deliberadamente, de forma consciente, se estivesse fazendo isso propositadamente. Mas muito do que você atrai, não é feito através da intenção consciente, da intenção deliberada, mas por padrão. Aquilo que você reproduz, que você reverbera por meio de seu sentimento, pensamento, ao longo de todo o dia, ao longo de todo o tempo. É importante entender que você obtém aquilo no qual pensa, queira você ou não. E pensamentos crônicos sobre coisas indesejadas convidam ou pedem por experiências compatíveis. A lei da atração faz isso. Relacionamentos ou cocriações com os outros são os responsáveis por quase todos os contrastes em sua vida. Eles são responsáveis pelos problemas de sua vida e por seus maiores prazeres. Mas, mais importante de tudo, os relacionamentos que vocês vivem, sim, uns com os outros, são a base da maior parte da expansão que vocês alcançam. Mas, você tem mais controle sobre eles, esteja você vivendo alegria ou tristeza, do que você percebe. Daí, o livro, ele mostra algumas relações que são importantes, lançarmos um olhar especial pra perceber as crenças e as afirmações falsas que nos impedem de ter uma melhor contribuição das relações ao nosso redor. Que nos impedem de expandirmos e de termos uma vivência harmoniosa em família. O livro começa a falar com as relações com os nossos pais, os seus pais. Muito do desequilíbrio que as pessoas sentem após terem deixado seus ambientes imediatos da infância se origina do esforço impossível de substituir o próprio sistema de orientação pela procura da aprovação de seus pais. Lembre-se, o seu principal foco é a sua relação com você mesmo, você com você mesmo. E esse você é com letra maiúscula, é o seu sistema de orientação, é a sua centelha de fina, é a fonte. Essa é a principal relação. Quando você atende a esse sistema de orientação, ele lhe guia em qualquer outro relacionamento externo. Por isso, a premissa nula número 2, a falsa afirmação número 2 é Essa, então, é a premissa nula número 2. Acreditar que os pais sabem o que é melhor para nós. Óbvio que vamos considerar, óbvio que vamos honrá-los, mas antes de tudo, vamos escutar a fonte, a centelha de lina. Agora, o que destacar, o que falar de sua relação com os seus irmãos? Busque alinhamento entre você e você, primeiro antes de se engajar com qualquer outra pessoa. É a matriz, essa frase aqui, olha, alinhamento entre você e você é o foco, é a resolução para você buscar sempre a harmonia com o outro, o relacionamento de contribuição. Você primeiro se alinha com você mesmo, antes de se engajar com qualquer outra pessoa. E nunca peça por uma mudança comportamental de ninguém, a fim de ajudá-la com sua base de aperfeicionamento emocional ou de perspectiva. Não peça a mudança do outro. A resposta sempre está dentro de nós. Sempre, sempre. O alinhamento interno, o nosso alinhamento, é como se fosse um farol iluminado para ajeitar, para contribuir, para levar harmonia em qualquer local que colocamos as plantas, a planta do nosso pé, as plantas dos nossos pés. Reforçando o que já foi colocado, você, quando tem uma experiência desagradável, quando surge o contraste na sua vida, isso leva você a um pedido, a um estado vibracional compatível, para uma experiência melhorada. Você vai querer mais, você vai querer a solução. E o seu ser interior é ciente desse novo pedido e o seguirá e se focará sobre ele e se tornará ele. Agora, o que você tem pedido? O que você tem emanado em sentimento e pensamento? E qual a relação do vórtice com a lei da atração? A poderosa lei da atração está na raiz de tudo o que você vivencia. É a premissa estável e invariável. Sempre precisa dessa lei é. Semelhantes se atraem. Todas as coisas que acontecem em sua experiência, acontecem por causa dos pedidos que você envia com seus pensamentos. A lei da atração, ela é o gerente universal de toda vibração que se expande por tudo que existe através do universo. E assim, ao mesmo tempo em que a lei da atração está respondendo ao conteúdo vibracional dos seus pensamentos físicos, ela também está respondendo ao conteúdo vibracional do seu ser interior. Cada vez que sua experiência de vida física faz com que você peça por algo, um rojão vibracional semelhante ao pedido se lança e é recebido pelo seu ser interior e se torna a versão vibracional expandida do seu pedido. De maneira a lhe ajudar a ter uma noção desse processo de expansão, chamamos a ele de sua escritura vibracional ou a sua realidade vibracional. Ela é a versão mais remota, expandida de você. Visualize esse vórtice girando, girando, girando e o poder da atração que é acumulado quando a lei da atração responde a esse desejo puro, não resistente, focado. O vórtice está literalmente atraindo todas as coisas necessárias para a conclusão de todo o pedido que ele contém. Todos os componentes cooperativos estão sendo convocados e estão vindo para a conclusão dessas criações, para respostas dessas questões, para soluções desses problemas. O seu pedido, ele é construído, ele é atraído e os elementos vão se ajeitando no seu vórtice para então se manifestar no físico. Mas lembre-se, seu pedido é igual pensamento, sentimento ao longo do seu dia. É possível se tornar consciente da atração de uma situação indesejada e sair dela antes que ela se torne uma realização completa em sua experiência, ao se tornar ciente dela e utilizar seu maravilhoso sistema de orientação emocional com o qual você nasceu. Se você estabelecer uma determinação de que não importa no que você esteja se focando, alcançará o melhor pensamento, sentimento que puder encontrar, a partir de onde você está. Então, você desenvolverá um relacionamento contínuo com o seu seu interior, com a fonte. E com tudo que você deseja em sua vida, se tornará consistentemente prazerosa. Por isso, é importante se fazer perguntas quando você estiver passando por uma situação de contraste, uma situação difícil. Poxa, nessa situação que estou, com esses elementos aparentes que estou percebendo, qual é o melhor pensamento e sentimento a sentirem agora? Qual é o melhor que eu posso fazer agora em termos de ofertar para o meu vórtice? O melhor pensamento e sentimento. E vem uma pergunta muito conveniente a se fazer. Estamos tolerando os outros ou permitindo-os? Tolerar implica peso. Tolerar implica engolir a seco. Sua dor ou emoção negativa não é por causa de seu desacordo com outra pessoa. É sempre sobre o desacordo entre você e você. Você não precisa tolerar o outro. O que você precisa é entrar em acordo entre você e você mesmo. Se você retirar sua atenção do indesejado, daquilo que você está tentando tolerar, e você colocar sua atenção sobre algo que você gosta, sua dor cessará. Simples assim. Quando você se foca o bastante sobre algo que você quer, não apenas você não mais sente dor, mas sente a emoção positiva como interesse, ou avidez, ou felicidade. Quando você, em seu corpo físico, dá sua atenção a coisas indesejadas, você provoca uma disparidade, um conflito no relacionamento vibracional entre você e você. E sua emoção negativa é seu indicador dessa discórdia ou falta de alinhamento. Você percebe alguma emoção negativa? Opa! É um bom sinal, é um indicador para você voltar-se para você, para o seu sistema de orientação emocional e buscar o alinhamento. Eis aqui, então, a premissa nula, número 3 deste livro. Se eu me impulsionar arduamente o bastante contra coisas indesejadas, elas irão embora. Essa é uma premissa falsa, nula, que atravanca o seu relacionamento com o outro e consigo mesmo. Isso porque a lei da atração, ela é inclusão, ela não é exclusão. Você não é de nenhuma vantagem para ninguém que recebe sua atenção negativa. Quando você observa algo em outra pessoa que lhe faz se sentir mal, enquanto você está observando, a sua emoção negativa é o seu indicador de que você está somando mais a algo indesejado. Nos primeiros estágios da emoção negativa, você meramente se sente desconfortável. Aqui é o momento de você mudar a rota. Aqui é o momento de você sair dessa armadilha. Mas, se você continua seu foco sobre coisas indesejadas, coisas indesejadas, começarão a aparecer em sua própria experiência de modos crescentemente proeminentes. Você não tem como permanecer imóvel se você está desperto, você está no processo de expansão. Seu trabalho, seu valor para aquela pessoa, seu valor para si mesmo, seu estado natural de ser é dar sua atenção não dividida à ideia do aperfeiçoamento que se emergiu de sua interação, observação. E quando você aprende a fazer isso, não apenas você será de valor crescente, para os outros, mas verá como seus relacionamentos com os outros somarão imensuravelmente ao seu próprio vir a ser. Ou seja, se você se atém tanto aos defeitos do outro, você vai observar mais e mais esses defeitos e esses defeitos vão mais e mais interagir, manifestar na sua vida. Agora, quando o seu foco está no algo desejado, o inverso, né? ocorre, né? O melhor acontece, a harmonia há de ver. A arte da permissão. Portanto, você sai desse campo de tolerar o outro, que é tão pesado, e você vai praticar a arte da permissão. E os autores, né? Jerry e Esther, eles chegam à formulação da premissa adula número 4. Vim aqui para viver a vida do jeito certo e para influenciar os outros ao mesmo jeito certo de viver. E o que parece certo para mim deve ser o jeito certo de viver para todos. por que dessa premissa falsa ser tão frequente? As pessoas, elas olham, entre aspas, o que julga errado no outro e quer que o outro faça o certo na sua concepção, quer impor. E essa imposição é que nasceu, aqui é dessa imposição que nasceu essa premissa adula, né? É o querer que o outro faça o que você considera certo. É impor o seu certo para o outro. Não faça isso de acordo com a arte da permissão. Você não controla o outro. Você alia-se consigo mesmo. E quando você está aliado consigo mesmo, você se torna uma influência para o outro. Então, a questão não é controlar o outro. É influenciar. A expansão prazerosa nasce da diversidade. Quando você está focado completamente sobre o que quer, então está liberando toda resistência ou oposição a seu próprio desejo. Você está empenhando a energia que cria mundos. E seu poder de influência é poderoso. E se o melhor vem dessa diversidade de pessoas, de características, de relacionamentos, como harmonizarmos, né? Uma família com pessoas tão diferentes. Então, o livro, ele primeiro vai falar com os filhos, né? Então, ele dirige uma palavra aos filhos. Premissa número 5. Nula. Como sou mais velho que você, sou mais sábio que você e, consequentemente, você deve permitir que eu liguei. Muitas vezes, esse é o pensamento dos pais. Eu sou mais experiente, eu sou mais velho. Muitos pais pensam assim. Né? Filhos. Quem não é filho? Mas é uma premissa não verdadeira. Lembrando, o principal sistema de orientação é a nossa fonte. É a nossa centelha divina. Premissa Nula, número 6. Quem eu sou começou no dia e que nasci em meu corpo físico. Como ser sem mérito, eu nasci numa vida de esforço para tentar alcançar grande merecimento. Então, veja que é uma premissa que, de alguma forma, já foi contemplada aqui nos dizeres deste livro. Então, busque compreender que não importa o que os outros pensam sobre você. Importa apenas o que você pensa. E se você estiver disposto a deixá-los pensar o que quer que eles queiram pensar sobre qualquer coisa, até mesmo sobre você, então você será capaz de manter seus pensamentos estáveis como quem você realmente é. e com o tempo você se sentirá bem. Não importa com o que. Eu vi uma certa vez um programa com um quadro chamado Sentido na Pele. O apresentador de televisão, ele viveu em uma situação de rua. É, ele ficou, ele passou uma temporada, um período com o mendigo. E, para isso, ele sentiu na pele, ele procurou se comportar, ter atitudes, sentimentos, vestimentas, não só uma vestimenta externa, mas uma vestimenta interna para perceber qual é a experiência de ser uma pessoa em situação de rua. E o que que sente uma pessoa em situação de rua? Muitas vezes ele se sente um lixo. A sua postura corporal é curvada, ele não olha, ele não tem coragem de olhar para as pessoas, pois se sente desmerecedor disso. Ele, na verdade, não se sente um ser humano. É um saco de lixo. E, muitas vezes, em nossos relacionamentos, nós nos portamos assim. Nos sentimos como lixo. E, se você se sente como lixo, o outro vai te enxergar como lixo, porque é isso que você está emanando ao seu redor. Antes de tudo, seja você o que quer para você mesmo. Quanto menos você pensa no problema, menos dele você obtém. Quanto menos você pensa no problema, menos dele você obtém. Quanto menos você pensa sobre seus pais tentando controlar você, menos eles tentam lhe controlar. Vale a pena repetir. Quanto menos você pensa sobre seus pais tentando controlar você, menos eles tentam lhe controlar. Agora, o que que se assiste cada dia mais? Ai, meu pai controla todos os meus passos. Ai, meu pai quer isso. Ai, meus pais fazem aquilo. vai crescer ainda mais essa situação. Quanto mais você pensa nas coisas que lhe agradam, melhor você se sentirá. Quanto melhor você se sente, melhores as coisas ficarão para você. Você é responsável pelo modo como seus pais lhe tratam. E quando você escuta isso e pratica isso, a mudança de comportamento deles será a sua evidência. e a melhor parte é que você estará mostrando a eles, mesmo que eles não percebam como desfrutar da harmonia inspirando-a ao invés de exigindo-a. Inspiramos pessoas, não controlamos pessoas. Eis a arte da permissão. Agora, uma palavra mais em especial aos pais. Se você pudesse reduzir a ênfase sobre o comportamento indesejado que vê em seu filho ignorando o comportamento, não repetindo várias vezes sua mente, não falando para os outros a respeito disso e não se preocupando com isso. Uau, que desafio! Você não seria o contínuo contribuinte do comportamento indesejado. Quanto mais você fala do comportamento que você não gosta do seu filho, quanto mais você fica remoendo em sua mente, quanto mais você se preocupa com isso, você está contribuindo para esse comportamento indesejado aumentar. Compreende por que você está nessa situação? Quando você mantém alguém ou algo como seu objeto de atenção, você o está apoiando a uma das, de duas direções. Em direção que é desejado ou em direção que não é desejado. se você praticar o apoio em direção que é desejado, então, quando você pensar sobre seu filho, você começará a ver os padrões de comportamento mudando para mais do que você está querendo ver. Seu filho é o criador poderoso que quer se sentir bem e ser de valor. Se você não ficar classificando e decretando que ele seja o oposto, ele se elevará para a divindade do ser natural dele. E quantos decretos negativos jogamos aos nossos filhos ou às pessoas que estão ao nosso redor. Não é? E aí, a sua boca é uma fonte de bênção ou de maldição? O seu coração é uma fonte de bênção ou de maldição? Os seus sentimentos é uma fonte de bênção ou é uma fonte de maldição? A vida faz com que pais e filhos se torrem algo que eles não estão atualmente se permitindo ser. E ambos, pai ou mãe e filho estão usando um ao outro como a desculpa para não ser. Antes de seu nascimento, você apreciava a ideia dos relacionamentos contrastantes que lhe provocaria sua expansão e sempre que você se permitisse vislumbrar essa expansão, você iria então abençoar o aparente esforço que a propiciou. Além da atração, faz as tarefas domésticas? As pessoas que são responsáveis pelas atividades da família estão constantemente fazendo isso a partir de um estado pessoal de desequilíbrio. veja, as pessoas que são responsáveis para manter a família organizada, para organizar a casa, como que estado que elas estão? Será que eu consigo montar uma casa, organizar uma casa estando em desequilíbrio comigo mesmo? Como eu quero influenciar o outro se eu estou em desequilíbrio com o meu sistema de orientação emocional? Como eu quero botar uma casa em harmonia e andamento se eu não fiz a principal limpeza em mim mesma? Não tem como, não fora do equilíbrio por causa da quantidade de trabalho que há para elas fazerem pessoalmente. Sentimos atribulados, cheios de tarefas, né? Mas por causa do ressentimento que sentem. De sentem por terem que fazer mais do que sentem que é justo ou pela frustração que sentem porque o trabalho não foi feito de modo como queiram que fossem feito. Muito embora estejamos falando sobre entrar em ação e organizar e manter a casa, ainda é necessário encontrar alinhamento pessoal em primeiro. O que nos conduz a uma outra premissa nula. Premissa número 7. Com esforço suficiente ou trabalho duro posso realizar qualquer coisa? Não. Alice primeiro. Não adianta você se sentir atribulado, sentir-se injustiçado. Quanto mais você se sentir injustiçado, mais isso vai ser frequente e manifestado em sua vida. Quanto mais sentir-se sujeira na sua casa. Quanto mais sentir que só você faz e os outros não, mais isso vai se repetir em sua vida, em seu lar. A única maneira de trazer ordem para a sua vida ou para a sua casa ou para seus relacionamentos é fazer as pazes com a poderosa influência da energia do alinhamento. E quando você faz isso, as coisas que antigamente era uma luta irão parecer fluir sem esforço. Lembre-se disso. Nós não estamos aqui para convencer, para modificar ninguém. É nossa modificação, é nosso alinhamento. Nós não controlamos o outro, mas podemos ser um farol, uma luz, uma influência. Você tem que abandonar a luta e se focar sobre o resultado final que está buscando. Você tem que encontrar o estado de sentimento de uma casa cooperativa. Uau, desafio, hein? Que seja organizada de bom sentimento antes de poder inspirar esse comportamento nos outros. Acordar de amanhã e já agradecer, eu agradeço a minha casa limpa, organizada, fluindo, a harmonia. e você já visualiza sua casa organizada, limpa. E o que você pode fazer? Aquilo que depende de você, você vai fazer, mas você vai, antes de tudo, aliar consigo mesmo. As pessoas em sua vida sempre lhe darão exatamente o que você espera, sem exceções. E quantas vezes não repetimos, ah, eu não espero nada dele, ah, eu esperava isso mesmo de você. Olha só, gente, como amaldiçoamos a nossa vida e a vida do outro, né? Você não ter nenhum controle real sobre o que os outros estão fazendo com a vibração deles, ou com as ações deles em relação a esse assunto, mas você tem controle completo sobre seus próprios pensamentos, vibrações, emoções e ponto de atração. Lembre-se, pedir é ter uma vibração compatível com aquilo que você deseja nas 24 horas do seu dia. Mas, e quando nossos interesses não se combinam? Fulano quer X e eu quero Y e é o casal. Veja um outro pensamento falso, outra crença, é a premissa nula número 8. Para estar em harmonia com os outros temos que querer e acreditar nas mesmas coisas. Não! É da diversidade que vem a expansão. Primeiro, você tem que encontrar a harmonia entre você e você. Veja como o livro é recorrente. A questão toda está. A harmonia entre você e você. Então, você poderá influenciar e iluminar qualquer pessoa, qualquer lugar. Então, é apenas qualquer outra harmonia será possível. E quando você consistentemente alcança a harmonia entre você e você, que é o que nos referimos com o estado da permissão. Então, o que é estado da permissão? É eu me permitir estar em alinhamento com o meu melhor, com a minha centelha, com a fonte, com Deus. Então, é possível encontrar a harmonia com os outros. Muito embora vocês tenham desacordos da verdade, este é ambiente perfeito para a expansão e alegria, a diversidade de crenças e desejos, mas o alinhamento com a fonte. A fonte em você apenas vê aspectos positivos em seu parceiro. E sempre que você está encontrando aspectos positivos, você está ali em alinhamento com quem você realmente é. Se você olha para o seu parceiro, se você olha para o outro que se relaciona com você, para o seu filho e você vê aspectos negativos, não é a sua melhor parte, não é quem você realmente vê que está vendo ali, é o seu ego, é o seu físico que está olhando. Então, quem é que comanda a sua vida? É o seu ego ou é a sua centelha divina? Uma outra questão que podemos enfrentar em algum momento de nossa vida, e se o não quer que a relação termine, eu quero continuar o relacionamento e o outro não quer. Veja a premissa nula número nove, o caminho para a minha alegria vem de minha ação. Não, o caminho para a sua alegria vem daquilo que você emana dentro de si, vem da sua harmonia entre você e você. Primeiro alinhe-se, depois haja, não é assim? Quando estou me sentindo mal, eu posso chegar ao estado de melhor sentimento agindo. Não, alinhar-se primeiro, interagir, fazer, depois, aí continua a premissa nula. Posso me focar sobre uma situação que eu pense que é a razão pela qual estou me sentindo mal e me distanciar dela. E uma vez distante dela, eu me sentirei melhor. Posso obter o que quero deixando o que não quero. A gente não deixa, a gente permite entrar em alinhamento, com a nossa fonte. Sua verdadeira felicidade acontece quando você descobre que ninguém além de você mesmo é responsável pelo modo como você se sente. Se você está culpando alguém, é porque você isso é um indicador de que você está em desalinhamento, não está em estado de permissão. Se você acredita que os outros são responsáveis pelo modo como você se sente, você está numa verdadeira escravidão, pois você não pode controlar como eles se comportam ou como eles se sentem. É natural que você queira se retirar das coisas que não fazem sentir bem, mas do universo baseado na inclusão, isso não é possível. Você não pode se focar sobre coisas indesejadas e consequentemente ativar o indesejado em sua vibração e sair disso, pois o poder da atração, da lei da atração é mais forte que qualquer ação que você possa oferecer. Quando você se distanciar de uma situação desagradável, a lei da atração lhe trará outra que se fará sentir bastante igual àquela e normalmente bem rápido. Você sai de um relacionamento ruim e cai em outro. Vai repetir o seu padrão porque você não resolveu aquilo no local principal, no seu interior, o seu alinhamento. Você simplesmente não pode chegar ali a partir daqui para chegar onde você quer estar, aquele estado de melhor sentimento. Você tem que alcançar o alinhamento entre você e você. Então, finalizando esse vídeo, essa parte dois do livro O Vórtice, para aguardar. Olha os conceitos básicos aqui para vocês. qual é o principal relacionamento entre você e você. É a busca pelo bem-estar. Qual é o melhor sentimento, qual é o melhor pensamento para se ter na situação que eu estou nesse momento. E lembre-se, não controlamos ninguém, mas podemos inspirar, podemos ser luz, podemos ser uma candeia. Perfeito? e encerramos esse vídeo número dois, o três, está esplêndido. Em breve, vou disponibilizar aqui para vocês. Agradeço a sua presença e tenha certeza que eu estou aqui fazendo esse trabalho com muito respeito a vocês, com muito respeito aos autores e que seja contribuição para vocês, porque está sendo muito rico para mim. Um abraço, até a próxima leitura. Valeria Hora. A primeira leitura. A segunda leitura.